Oi pessoal, estamos aqui, nós somos Sementes da Nova Era, estamos aqui fazendo uma pílula de transformação interior. Puxa, a gente fica muito feliz, obrigado por você compartilhar, obrigado por você estar nessa sintonia, a gente vai passar essa mensagem que os amigos espirituais nos passam. Bem, nós estamos realmente agora com Júpiter, daqui a pouco com Urano, mas nós estamos imersos dentro da Era da Regeneração. Essas transformações divinas estão acontecendo, vão acontecer, para que a gente realmente entenda todo o amor que existe no planeta com um só objetivo, nós precisamos evoluir. Agora, todo o planeta está envolto com esta força transformadora e é como se o planeta estivesse proclamando o início da Era de Regeneração. Agora, começou, e a partir de agora, a partir de agora a gente já começa nessa contagem para a transformação, são 40 anos para a gente chegar nesse mundo de regeneração realmente idealizado pelo plano espiritual. Mas, minha gente, serão anos de muitos acontecimentos, anos de muito aprendizado. de expansões grandiosas, de forças grandiosas. Nós, seres da Terra, infelizmente ainda a gente não percebeu a seriedade de todo este processo que nós já estamos, já estamos dentro. A gente ainda não percebeu. Existem ainda as pessoas que estão realmente adormecidas com relação a este processo. Mas, olha, todos irão passar. Todas as almas sofrerão com este processo. Com essas coisas que vão acontecer. Mas eu queria dizer o seguinte. Não só as coisas no planeta, mas as coisas da gente. Porque nós estamos voltando para o nosso lixo. Então, nós vamos sofrer algumas coisas, aquelas eclosões emocionais, mentais. Nós vamos ter, com certeza, você está passando, eu também estou passando, por vários expurgos, né? Muitas coisas mal resolvidas estão batendo agora na nossa consciência. E você fala, nossa, mas qual o objetivo desses expurgos? Limpeza, limpeza. Você precisa modificar tudo isso para o bem, né? Ou seja, é a energia vibratória dizendo assim. Você tem que mudar a sua frequência. Nós temos que entrar numa frequência do mundo de regeneração. Uma frequência boa. Realmente nós temos que deixar as coisas que não estão resolvidas. Aquelas mágoas, os rancores, a falta de desculpa, a falta de perdão. Nós temos que resolver tudo isso. Nós temos que mudar a nossa frequência. Existem pessoas que ficam de mal dos seus irmãos, da sua irmã. Não falam mais com ele, não falam mais com ela. Quer saber de uma coisa? Eu não preciso dele, eu não preciso dela. Minha gente, nós precisamos resolver isso. Nós não podemos mais ficar com essa frequência baixa. No mundo de regeneração, nós precisamos despertar. Todos são os nossos irmãos. Cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma de ser. Nós temos uma forma diferenciada, mas nós precisamos, né? Do tipo, respeitar. Porque se a gente não melhorar, os planetas de exílio já estão vinculados ao planeta Terra. Ou seja, nós, filhos deste planeta, se a gente continuar comprometido com a nossa ignorância, nós vamos para esses planetas inferiores. Chupão, Nibiru, ah, mas se não... Não, está tudo certo, você vai continuar. Isso não é castigo, né? Você vai continuar a sua evolução. Você vai se acomodar nesse outro planeta. Mas nós podemos agir no bem agora, entendendo todo esse processo, né? Claro que o planeta Terra vai sofrer alguns abalos. Como nós acabamos de falar, nós também vamos sofrer abalos. O planeta Terra vai sofrer abalos na sua estrutura física, sim. E nós também vamos sofrer abalos na nossa constituição física. Nós vamos ficar muito doentes se a gente não resolver essas nossas pendências de orgulho, de mágoa, de raiva. Nós precisamos reciclar todo esse lixo emocional. Porque, minha gente, é isso que suga a nossa energia. É isso que suga a nossa vibração. E sabe o que acontece? Nesse momento agora, os umbrais estão abertos, os portais estão abertos, e esses seres que ainda, como nós, são ignorantes, eles se afinizam conosco. E a gente acaba, vamos dizer, perdendo. Eles drenam a nossa energia. Então está na hora, já passou da hora, de nós começarmos a praticar a caridade conosco. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos nos transformar. E a gente, se a gente não fizer isso, nós vamos ter muitos momentos de transtorno. Nós vamos ficar muito doentes. Toda doença, quase toda doença, a origem é onde é? Nas nossas emoções não resolvidas, aquelas emoções negativas. E agora, nesse momento que nós estamos passando, nós estamos num desafio. Nós precisamos equilibrar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós precisamos equilibrar os nossos pensamentos diante de tantas ocorrências que vão acontecer conosco e diante de tantas catástrofes que vão acontecer no planeta, que nós vamos participar. Só que nós temos que começar, nesta era de regeneração, cumprir a nossa missão. Essa missão que nós estamos comprometidos, estamos compenetrados, para que a gente consiga alterar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir tudo isso. Minha gente, o plano espiritual, esses amigos de Órion, esses amigos de Sírios, nos trazem que está tudo certo já na espiritualidade. tudo vai acontecer e existem falanges de luz espalhado no nosso planeta, se posicionando, se organizando para essa missão maravilhosa que realmente vai acontecer. É uma mudança, ou seja, uma mudança geral que vai pegar o nosso mundo material e vai pegar o mundo espiritual. O mundo espiritual já está nesse processo, nós já escutamos gemidos, já tem um apavoramento, a coisa está muito mexida. E essas equipes maravilhosas já entoam mantras, canções de luz, gestos de poder, eles estão compenetrados numa vibração muito positiva para amparar nesses 40 anos que nós temos de ascensão. Esses espíritos iluminados são trabalhadores incansáveis de fé, com sorriso no rosto, com muita fé que os move, que os faz iluminados neste momento de ascensão, neste momento de transformação necessária no planeta Terra. Todos, todos, sem exceção, encarnados, nós e os desencarnados vão passar por essa grandiosa mudança de belezas naturais. Nós vamos ficar embevecidos, nesse momento de tanta luz em torno de nós, em torno de tudo que vai acontecer. Qual o objetivo disso? De construir um mundo novo, um mundo de amor, um mundo leve, de resignação, de paz, de amor e de sabedoria. É o momento, então, minha gente, da gente, nós que somos seres terrenos, nós precisamos entrar nesta energia da gratidão. Com esses seres que estão nos amparando, com o nosso divino Criador, que ele possa sempre nos nutrir de muito amor, de muita paciência, de muita calma, de perseverança, e que nós tenhamos fé para cumprir o nosso papel, que nós tenhamos energia, de muito amor próprio e amor ao próximo, que nós possamos a todo momento sentir esta força que é a presença de Deus em nós. Nós vamos ficando por aqui e eu só tenho a agradecer a todos vocês que a gente possa despertar. Um abraço, minha gente, fica com Deus, tchau. e aí A CIDADE NO BRASIL